Pronto, esse já foi o meu pátio, aí agora vou te mostrar um negócio, é a nova dança? Não, aí eu vou brincar, ah, que legal, eu vou brincar, vai, bora. Não, aí eu vou brincar. O que você quer dizer? Tô tentando! Olha, vamos lá! Olha, vamos lá! Olha, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.